Hoje é um grande dia para a Faixa do Cidadão. Parabéns aos radiooperadores das 27 capitais dos 5.568 municípios que com paciência, muito trabalho, sabedoria e dedicação ajudaram a construir ao longo destes 52 anos a nossa eterna Faixa do Cidadão do Brasil, que tanto nos orgulha com sua história e prestação de serviço à sociedade. Eu, Kleber Moreno, deixo essa singela homenagem e meu eterno agradecimento e respeito a todos e todas que fizeram e fazem parte dos 11 milhões de amigos e deixaram com carinho, responsabilidade e muita consideração sua marca nessa história. Agora vamos entender como tudo começou. Alfred Gross foi um inventor de vários dispositivos de comunicação portáteis, incluindo o primeiro Ok-Talk. Gross começou o seu romance de toda a vida com as comunicações sem fio aos 9 anos de idade. Isso aconteceu durante um cruzeiro no lago Henry. Enquanto explorava o navio, Gross conheceu o operador de rádio e foi convidado para conhecer a sala de rádio e passou a ouvir as transmissões. O som da telegrafia sem fio fascinou Gross tanto que ele implorou aos pais que comprassem um conjunto de cristal. Pouco depois, sabe o que o Gross fez? Gross começou a construir um rádio transmissor e receptor com materiais de sucata e aos 15 anos estava fabricando seu próprio chassi de metal para rádio. Um ano depois, obteve sua licença de rádio operador amador. O próximo passo para Gross foi construir um dispositivo portátil, o Ok-Talk, para se comunicar. Gross queria falar com os outros operadores enquanto estava em trânsito. Seu hobby começou a se desenvolver em uma carreira, sim, em potencial. Em 1938, quando era estudante de engenharia elétrica na Casey Westner Reverse, em Krivilland, Ohio, Gross havia conseguido inventar um rádio portátil bidirecional usando componentes miniaturizados. Ele então começou a explorar de maneiras, assim, sabe, de mil maneiras de tentar usar a frequência acima de 100 MHz. No final da década de 1930, ele havia construído dois modelos que operavam a 300 MHz e podiam transmitir a uma distância de mais ou menos 38 quilômetros. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a invenção de Gross assumiu uma função crítica. Em 1941, Gross foi convidado a demonstrar seu walk-talk ao Office of Strategic Service, OSS, o percursor da CIA. Esta reunião resultou no cidadão Gross se tornando o capitão Gross. E no início do projeto, chamado João Eleanor, um sistema de rádio bidirecional solo para uso militar e espionagem. Esse sistema permitia que o pessoal no solo e atrás das linhas inimigas se comunicasse com aviões voando alto. Essa transmissão não podia ser interceptada pelo inimigo, pois os rádios operavam, naquela época, em frequências mais altas do que os transeptores padrões disponíveis na época. Esse recurso permitiu a coleta e relato não detectados de movimentos militares inimigos. Muito depois da guerra, Gross recebeu reconhecimento pelo seu trabalho. Sua contribuição foi citada como uma redução significativa da guerra por meio da coleta bem-sucedida de informações. O resultado líquido foi o salvamento de inúmeras vidas. Esse projeto ultra-secreto não foi desclassificado até 1976. Após a guerra, Gross criou duas empresas que fez o maior sucesso. City Radio Corporation, que se concentrava no projeto, desenvolvimento e fabricação de transeptores sem fio pessoais. E Gross Electronics, que projetou, fabricou outros produtos de comunicação. Ambas as empresas estavam sediadas em Cleveland, Ohio. Pelos próximos 20 anos, Gross desenvolveu circuitos para vários dispositivos sem fio. Em 1948, a Federal Communication Commission FCC aprovou o rádio bidirecional Citizen Band, o rádio Cidadão, o PX, para uso pessoal. Inicialmente, esses rádios eram usados por fazendeiros e pela guarda costeira dos Estados Unidos. Um ano depois, Gross inventou e patenteou um circuito que respondia seletivamente a sinais específicos para uso como um receptor de bolso. O famoso pager. Os antigos bips. Os médicos eram seu público-alvo para uso de tais pagers. No entanto, a reação inicial da comunidade médica não foi entusiasmada. Por que simplesmente o dispositivo apitado? Os profissionais médicos previam que o ruído incomodaria os pacientes e poderia até interromper o precioso jogo de golfe do médico. No entanto, Gross viveu para ver seu pager não apenas ser aceito, mas também para se tornar um dispositivo necessário para muitos profissionais e provedores de serviços. A invenção de Gross também recebeu fama inesperada quando foi apresentada na série de quadrinhos Dictrace. Desenvolvida por Chester Gold, o cartunista incorporou a ideia de Gross de um rádio bidirecional miniaturizado à série como um rádio de pulso. Então, no final da década de 1950, isso quando estava chegando a televisão aqui no Brasil, a Marinha dos Estados Unidos lançou uma estação meteorológica não tripulada operada por bateria na Antártica, que foi projetada e fabricada pela Gross Electronics. Gross continuou a desenvolver e patentear vários dispositivos telefônicos sem fio e portáteis. Durante a década de 1960, depois de fechar suas empresas, Gross não se aposentou, mas continuou a conduzir pesquisas como especialista em comunicações por micro-ondas para Speri Corporation, General Electric e Westinghouse, bem como outras grandes corporações. Aos 72 anos, ele se tornou o engenheiro principal sênior da Orbital Science Corporation. Ao mesmo tempo em que continuava a trabalhar em projetos pessoais, também continuou a fazer apresentações para alunos de ensino fundamental e médio sobre tecnologia e invenções. Embora suas numerosas patentes tenham expirado antes que Gross pudesse ter todas as recompensas materiais por seus esforços, ele é citado como tendo observado sem rancor que, se eu ainda tivesse as patentes de minhas invenções, seria tão rico quanto Bill Gates. Para Gross, a verdadeira recompensa era a capacidade de continuar sendo produtivo por toda a vida. Ele nunca perdeu o entusiasmo por explorar e expandir a tecnologia sem fio, e compartilhar seu conhecimento e entusiasmo com as pessoas. Legenda Adriana Zanotto